Professora, brilhante. É assim, a gente passar, talvez, está aqui todas as meninas, o sorriso que mostra para todos nós, é conhecer um pouco da nossa evolução do conhecimento dentro da NeuroGastrointrologia. Desde quando a gente começava a assistir suas aulas lá atrás. Pô, e aquilo ali, será que é possível? Será que isso era algo que iria voltar para a nossa realidade? Hoje, talvez nós atendemos em vários lugares desse Brasil, mas somos conectados. Os pacientes nossos, hoje, a gente praticamente se fala todos os dias, né, Elcia? Elza, Carla, Elaine, o Via Big, nós temos uma rede de conexão, uma rede de comunicação. E isso daí traz para a gente uma realidade muito prática, porque realmente a interface entre o eixo cérebro-intestino e a interface entre o médico e o seu paciente, talvez seja muito além da ciência, muito além da evidência, e sim a interpretação pessoal e a interpretação principal da empatia e do relacionamento. É saber qual paciente você pode aplicar tais conceitos e o que você vai esperar e acompanhar. Desde quando a gente começou nessa jornada, professora, assim, o grupo como um todo, tem tido experiência fabulosa, tá? Principalmente com as duas cepas. Hoje eu te falo que a gente, antes, quando começou o primeiro debate no ano passado, quando a gente estava trazendo esse conceito para os psicobióticos, hoje a gente traz a realidade. O quanto que nós temos melhorado. E o nosso paciente está vindo hiperativo, hiperreativo, com síndrome do pânico, com ansiedade. E nós precisamos ter, além de um IBP, além de um antispasmótico, opções terapêuticas para resgatar a qualidade de vida. Conseguir compreender de uma infecção simples a ter, de uma infecção que ele possa ter e agora está maximizada pela COVID, como nós vamos manter esse paciente, tá? E aí eu vou começar a trazer essas meninas maravilhosas, que eu quero começar desde a pura ciência de ELT, a voltar à motilidade, a prática da ELSA, e, assim, o lado visionário visionário da nossa gastroenterologia integrativa que a Elaine traz. A Elaine consegue trazer essa interface toda entre o que é o ser como um todo. Não se olhar pelo problema, não olhar pela doença, não olhar só pela queixa, olhar o que vive em volta daquele ser. Então, além da microbiota, como modular o ambiente desse ser humano, a Elaine vai trazer para todos nós. Então, hoje, estamos aqui com quase 250 colegas conectados, voltados, assim, e as mensagens são eufóricas, agradecendo, professora, pela sua brilhante aula. Mas vou começar a trazer a ELT, vamos começar lá da Fortaleza, daquela terra maravilhosa, a ELT a trazer na sua experiência, experiência do seu grupo, nessa observação do eixo cérebro-intestino, dessa nova visão de como aplicar os psicobióticos, os neuromoduladores, como você vê, né, ELT? Primeiramente, boa noite, muito obrigada pelo convite, fiquei muito honrada. Doutora Maria do Carmo, sempre uma aula brilhante, né, traz muita coisa para a gente, é enriquecedor, e realmente, esse é um tema que está ficando muito atual, né, da gente voltar para uma medicina que era praticada ainda muito mais tempo, né, a gente passou por um período de compartimentalizar muita coisa, né, de ser muito, muito, muito especialista, e agora, a melhor especialidade está sendo quando a gente consegue olhar o indivíduo como um todo, né, especialmente nesse período agora de pandemia, do COVID, em que as pessoas ficaram num novo momento, né, numa nova situação, e que nós estamos vendo agora o quanto isso está refletindo, né, e a gente vê realmente toda essa interface do eixo cérebro, intestino, microbiota, as pessoas que ficaram doentes, o quanto isso alterou, o quanto a gente vê que desencadeou outras doenças, a gente ainda não sabe o que é que vai realmente surtir depois disso, quais são as consequências realmente que a gente está tendo disso, não somente no trato digestivo, no trato neurológico, a gente conversa com o pessoal do otorrino, o pessoal da neurologia, o pessoal da cardiologia, o que eles estão vendo desses pacientes depois do COVID, né, e o que a gente está vendo agora, talvez uma deflagração maior dessas doenças funcionais, que a gente está conseguindo perceber mais depois dessa pandemia, né, com essa pandemia, e ver também o quanto esse eixo cérebro, intestino, microbiota, ele não interfere somente nas doenças funcionais, trato digestivo, a gente vê também o quanto isso interfere na doença inflamatória intestinal, na esteatose hepática, né, tudo não alcoólica, a gente já está vendo várias coisas relacionadas a isso, então, realmente é um novo ramo, né, de pesquisa, isso a gente já sabe, mas o fato da gente, assim, ainda ter que saber tudo, temos milhões, né, de cepas, uma variedade muito grande, o que é que é melhor para a gente fazer, a gente sabe agora temos essa combinação aí que é muito boa, mas para quem realmente a gente vai estar indicando esse tipo de cepa, será que para outros indivíduos seria uma cepa diferente, né, e aí até gostaria de saber, assim, essa questão de fazer estudo de metabolômica, de microbiota, até quanto isso aí seria útil na nossa prática clínica de aplicar para o paciente. Desculpa, Elthi, muito obrigada aí pelas suas considerações, é isso mesmo, a gente está vivendo um novo momento, um novo mundo mesmo, acho que as coisas mudarão em todos os aspectos, inclusive nos conhecimentos da medicina, a gente vai ter que estar mais integrativo, né, Elayne, mas o grande problema é a mostragem, Elthi, porque numa amostra fecal, duas, três, você não consegue trazer, ainda mais do colo, o que está no delgado, então isso é muito questionável ainda, você pedir hoje um estudo microbioma, baseado nele, fazer uma formulação de probióticos que você não sabe aonde vai ser manipulado, o quão vai ser feito, que combinação vai ser, se elas vão chegar lá dentro e vão ser agonistas ou até antagonistas, então eu não uso, eu não uso, ouvi agora num congresso de microbiota, agora em abril, online, né, se falando também que a representação de um, duas, três amostras de fezes é muito pouco, para concluir que aquele é o microbioma do indivíduo, então na prática eu acho que a gente fazer isso e trazer isso para o nosso paciente, a gente não está de fato modulando a microbiota, essa é a minha impressão, falo isso, é a minha opinião, claro que existem outras opiniões, mas tenho acompanhado o que a literatura tem mostrado. Professora, visto hoje com covid, até a observação sua e de ELT, eu gostaria de perguntar para as duas nisso daí, paciente sai do covid, utilização de antibióticos, hoje a gente sabe que vai vir aí uma resistência talvez maior até a própria claritromicina, aquele paciente que não tinha sido utilizado ainda pelo uso indiscriminado da azitromicina, o uso indiscriminado da ivermectina, que também vai estar se utilizando. Esses pacientes, professora, acha-se já um racional da gente poder, se o paciente tiver alguma manifestação digestiva, introduzir uma cepa como essa que vai, que o paciente sai com medo, sai com ansiedade, sai com dilema, sai com distúrbio do humor, então esse paciente teria um racional já da gente utilizar essa cepa na pós-covid, no covid longo, durante três meses? Fábio, é uma pergunta interessante e, de fato, acho que é uma tentativa muito oportuna e tem um racional. O fato é que não existem, ninguém conhece o covid, a gente não sabe de fato o que cada um precisa, como a Elcia falou, se todos vão, essa combinação vai ser eficaz, tanto que os estudos não mostram 100%, é porque talvez ela seja eficaz para aqueles que aquela combinação foi eficaz. Mas eu acho que sim, diante de um paciente com esse perfil que você colocou, uma tentativa e como você bem colocou, Fábio, não é uma semana de probiótico, né? A gente vai estar modulando uma série de alterações que demoraram anos para serem feitas. Então a gente tem que, no mínimo, começar pensando em três meses, mas, em geral, os psiquiatras começaram a usar alguns neurologistas com a intenção de ano, assim, de um ano, até para ver a resposta, para se falar que se teve ou não resposta, porque são condições extremamente demoradas e, muitas vezes, até com adjuvantes, não quer dizer que o paciente deprimido não possa usar junto com o antidepressivo ou junto com o ansiolítico, enfim, poderia ser uma adjuvante e não só um tratamento único para o paciente neurológico e para nós também, o paciente com constipação, com diarreia, e etc. É interessante isso, eu já pedi um, as duas, a mesma cepa foi lançada para o grupo da psiquiatria e da neurologia, totalmente separado, não faz parte do nosso nome comercial e nós da Gastro. Eles estão tendo uma experiência fazendo isso que a professora está falando, utilizando com antidepressivos, com ansiolíticos, com tratamento para Alzheimer e a gente está buscando outra forma. Então, eles estão modulando de forma descendente o eixo e nós estamos modulando de forma ascendente, pode dizer. Eu acho que até essa questão desse entendimento da comunicação bidirecional, não é somente de cima para baixo, também o que é microbiota, o que a gente tem, o nosso sistema nervoso entérico que está estimulando, isso é interessante. E lembrar que Covid, todo, tem as formas leves, tem as formas mais graves, então o grau de inflamação é diferente deles, tudo que foi desencadeado, tem o uso da citromicina, hipermectina, os pacientes usam corticoide, a gente sabe que isso leva a um grau de imunosupressão também, então pensar em probiótico em curto prazo, eu acho realmente muito complicado, acho que teria que pensar no longo prazo, assim como a gente pensa também nos neuromoduladores, todo, neuromodulador a gente não utiliza somente por mês, a gente sabe que o efeito dele é maior, sempre quando começa o paciente a gente já tem que dizer, olha, isso aqui é uma medicação que a gente não tem prazo definido para acabar, para tirar, esse leva a um longo prazo, a mesma coisa quando a gente pensa em probiótico, quando a gente melhorar a nossa microbiota, isso aí leva a um longo prazo realmente, a gente fazer essa reposição, ajustar a dieta, então trazer os nutricionistas também para o nosso lado, da gente tentar melhorar a alimentação desses pacientes, e a gente está vendo que cada vez mais coisas também interagem para a gente melhorar todo esse desencadeamento do cérebro, do intestino, do sistema nervoso autônomo, eixo pitário, hipotálamo, adrenal, é muito complexo realmente isso tudo que a gente está vendo agora e realmente resgatando que a gente tem que observar esse paciente como uma coisa global, ele não é somente um intestino irritável, digamos assim, uma dispepsia funcional, ele é muito mais do que isso para a gente tentar melhorar cada vez mais a condição dele, a qualidade de vida dele. Eu quero pegar a experiência de vocês com neuromoduladores, com antihistamínicos, daqui a pouco. Elza, você, lá de Mato Grosso, traz sua experiência para a gente, querida amada. Olá, boa noite, professora, muito obrigada pela aula, uma obra de arte, sempre te ouvir, é muito bom, muito gostoso, só sinto a falta do calor humano da gente estar um pouquinho mais perto, mas eu espero que estamos a caminho de voltar ao normal, muito gostoso. Bom, a minha experiência aqui com probióticos, com microbiota, é que realmente eu vejo muita diferença de quando a gente usava lá atrás para tratar as doenças funcionais, em especial o intestino irritável, só com os neuropsicotrópicos, e quando eu consegui associar, quando vieram os novos, os probióticos, eu vi, assim, uma resposta fantástica, uma resposta maravilhosa, assim, os pacientes realmente melhoravam bastante, isso me deu um gás para estudar, para continuar entendendo esse mundo extremamente complexo, mas, assim, extremamente desafiador e prazeroso, né, professora? Então, eu vi isso, eu tenho visto isso muito na prática, quando a gente, agora, nos últimos tempos que a gente tem associado os probióticos, e eu tenho uma perguntinha, assim, prática, que eu queria entender um pouquinho qual seria o uso racional dos simbióticos, professora, como que eu usaria um simbiótico nesse movimento, nesse boom de probióticos, assim, qual que é a sua experiência, professora? obrigada, Elza, prazer te ver aqui também. O simbiótico, então, vai associar aí, que vocês sabem, todos sabem, os probióticos, a gente pode utilizá-los juntos ou não, isso aí é uma opção que a gente tem, tem na, na nossa, né, nas farmácias, a opção de juntos, alguns, a única coisa que a gente sabe é que o pré-biótico distende, então, o paciente com distensão abdominal, intestino irritável, gases, flatulência, evite simbiótico. No mais, é uma opção, eu uso pouco, eu uso muito pouco, assim, particularmente, eu prefiro separá-los, porque senão eu fico engessada nas formulações que tem com X e Y probióticos com aqueles pré-bióticos, então, eu prefiro separá-los, mas não há nenhuma contra-indicação, existem evidências da ação dos pré-bióticos, dos simbióticos, com certeza, mas só com essa observação, às vezes você dá e o paciente fala, engraçado, meus gases até pioraram, presta atenção, você não está dando ou muita fibra ou semiótico. Perfeito, professora, é isso mesmo, é na prática que eu consigo ver isso também, quando a gente associa uma fibra naquele paciente desbiótico, aquele paciente que está produzindo bastante gás, que até eventualmente tem diarreia, quando a gente associa, tenta associar uma fibra, eles acabam distendendo mesmo, mas muito obrigada, é isso aí. Elza, Elza, sua experiência com os neuromoduladores, o que você tem utilizado mais na prática, direcionada para cada caso? Eu tenho utilizado muito a combinação do elvérticos com longos para paciente que tem distúrbio de ansiedade, de sono, então isso eu tenho feito bastante, usado bastante, e os recaptadores de serotonina também, isso eu tenho usado bastante na prática, mas Fábio, quando a gente é isso, quando a gente associa o probiótico, eu acho até que, não sei, eu queria até ouvir da professora Maria do Carmo que alguns pacientes até conseguem ficar sem os neuropsicotrópicos e a gente mantém só os probióticos nele, entendeu? Eu estou sentindo que a gente está caminhando para esse lado também, a gente consegue diminuir os psicotrópicos em algumas populações, em algumas pacientes mais selecionados, assim, é isso, professora, o que a senhora acha? Então, acho que cada um vai ter a sua experiência, Elza, a gente vai ter que trocando aí as experiências mesmo, tem variações muito grandes de sintomas, inclusive de manifestações psicológicas, psiquiátricas, então, acho que essa observação que você está falando, eu não tive ainda, assim, de dizer que eu tirei os ansiolíticos ou antidepressivos neuromoduladores ainda, mas é um caminho, né, assim, a gente faz isso com esse objetivo de fato, né, e as cepas são muito específicas, né, então, por exemplo, se você vai tratar constipação intestinal, você tem uma cepa específica de vírgula bactéria, que praticamente é a única que mostrou que melhora o tempo de trânsito, se você vai tratar diarreia, diarreia aguda, você tem outras cepas, você vai, então, eu acho que é reconhecimento, eu lembro muito, eu lembro não, ainda não lembro, mas eu imagino muito quando surgiu a penicilina, como um único antibiótico, todo mundo usava a penicilina para tudo, seguramente, surgiu a solução dos problemas, e aí depois não, olha, tem que ter, se possível, até uma cultura para eu saber se é acessível ou não, eu tenho muitas classes de antibiótico, será assim com probiótico, cada vez mais especificamente utilizaremos cepas para cada grupo, para cada um. É, isso é muito interessante, e é, eu acho que essa identificação, a gente poder agrupar o paciente, classificar o principal síndrome dele, e tentar modular para esse caso, e aí, o estado da arte da observação, né, cada vez mais, professora, também a gente tem utilizado menos fibras, para esses casos como um todo, é impressionante o quanto que distente, e principalmente também tem que lembrar da intolerância alimentar, alguns desses pacientes também tem a interface da intolerância alimentar com o quadro de arreio, com o intestino irritável, e também, como professora lembrou, do supercrescimento bacteriano, daqui a pouco a gente volta sobre isso, minha querida Elaine, a fibra solúvel distende menos, viu, podemos utilizar, o problema dos pré-bióticos é que não tem, os simbióticos que ela me perguntou, a Elza, não tem como a gente separar, mas a fibra solúvel é melhor para não distender tanto, né, e tem pré-bióticos. O que você acha da síndrome sintética, só para a gente fechar isso, você ainda utiliza? Utilizo, utilizo sim. Eu tenho utilizado para esses casos com, tem tido uma resposta melhor. Utilizo, utilizo bastante, sem sabor, pô-sabor. É, tenho utilizado bem para isso. Querida Elaine, sua observação, você representando a FBG Mulher aqui hoje e falar em FBG Mulher e a gente valorizar, assim, e homenagear. O NAFAD, circuito de debate, está, nesse momento, sem sombra de dúvida, graças ao incentivo, graças a, sempre, àquela bateria de energia que o professor Zateca nos trouxe ao longo de todos os anos, todas as viagens, esse conceito que a gente tinha, tinha um sonho, tinha a possibilidade, veio a pandemia e, realmente, ele colocou ali, está na hora de vocês soltarem o NAFAD para tudo mais. e a gente está aqui, professor, de longe, mandando uma energia totalmente positiva que você, realmente, continue sendo esse grande mestre, esse grande cometa que nos guie por tudo. E muito obrigado se a gente está hoje há um ano e meio em conexão total, junto com a Sociedade de Motilidade, junto da FBG, foi pelo seu carimbo, seu aval, sua caneta e pelo que você acredita na gente, tá bom? Um beijo no coração, querido Zateca, tá? Lembrando a todos, viu, pessoal, amanhã começa o Congresso Paulista de Gastroenterologia, uma superplataforma, capacidade até para 10 mil inscritos, totalmente gratuito, uma interatividade maravilhosa que o nosso amado Bolsaide conseguiu com toda a equipe dele organizar, já temos 1.400 inscritos nisso daí, é um recorde, assim, para o Congresso Paulista, vai ser amanhã e depois, totalmente gratuito, com várias formas de interação, por favor, entrem, vale a pena, tendo um tempo, conectem-se lá, tá bom? Elaine, integre conosco a sua experiência, essa sua busca por uma medicina alternativa, por realmente trazer, não só uma filosofia, mas realmente experiência, você traz trabalhos, você traz uma larga, o conceito do como tratar o paciente, como ver o paciente de forma muito mais integral, principalmente para a área da gastroenterologia, para todos os colegas do Brasil, eu acho que essa também é uma proposta, a neuro-gastroenterologia, também professor, integrativa, guarde essa, tá bom, professor Viabig, nosso presidente, tá ali atento. Vamos lá, Elaine. Boa noite a todos, uma honra estar aqui entre amigos, muito obrigada, Ana Fad, mais uma vez pelo convite, professora, doutora Moreira do Carmo, assim, como eu aprendo, gosto demais, sempre gostei muito, né, e assim, confesso que eu tô até nervosa de estar aqui compartilhando essa mesa, nossa, eu falei, meu Deus, eu lembro 20 anos atrás, no início da residência, gente, será que um dia eu vou conseguir falar? Doutora Moreira do Carmo, uma honra, obrigada, tá? E lembrando que eu tô aqui representando a FBG Mulher, junto com a professora Maria do Carmo, que é a nossa patrona da FBG Mulher, tá? Então, vamos ter essa honra e agradecer, né, o Zateco, o Décio aí, pelo incentivo, não só do Nafadi, mas também da FBG Mulher. Mas vamos lá, vou começar te corrigindo, Fábio, meu amigo, não é medicina alternativa, é integrativa, a gente não... É só falei. A gente, você fala alternativa agora, a gente não é... Não, integrativa. A gente vem pra complementar, né? Então, essa, assim, é um erro conceitual muito comum, essas pessoas falam uma medicina alternativa, não, a gente apoia e muito a medicina convencional, a gente só complementa, nós damos esse auxílio, essa outra visão, né, como o próprio nome diz, uma visão integral do paciente, entendendo que, além do físico, todos os nossos pacientes, ele tem aí também o seu lado emocional e espiritual, tá? E que vem nos... corroborar muito com o auxílio no manejo, no tratamento das desordens funcionais. Eu vou confessar pra vocês que eu tô num momento, assim, extremamente neurótica em relação à desbiose, à microbiota, então, essa aula, eu fiquei assim, quase não pisquei, tô com a bebê de quatro meses, com a Maria Antônia, né, e a gente sabe que os primeiros cem dias, contando a período gestacional, são fundamentais pra modular essa microbiota intestinal. Então, eu tô, assim, me policiando não só com a dieta, tô me esforçando pra manter a amamentação exclusiva, tô pensando, assim, o tempo todo, né, praticando autocuidado pra manter aí a microbiota, né, dar de presente, o maior presente aí que nós podemos dar pros nossos filhos, com uma outra hoje, uma gestação, né, foi uma gestação que tá sendo agora essa fase dela muito diferente, com toda a consciência que eu tenho. Mas vamos lá, vamos falar em relação o que que a gente pode apoiar o nosso paciente com as práticas integrativas. No congresso que teve em São Paulo, né, acho que foi 2018, se não me engano, de dança funcional, é escutar o doutor Douglas Drozma falando, né, de escutativa, de empatia, de compaixão, de yoga, de meditação, eu falei, meu Deus, isso tudo é a medicina integrativa, e tá aqui, né, como o manejo das desordens funcionais. Eu tenho certeza que esse Roma 5 vai vir aí falando muito mais dessas práticas, né, como pode juvante, como no auxílio do manejo dos nossos pacientes. E o que que a gente tem, o que que a gente pode oferecer, o que que é dentro desse universo tão vasto, né, desse desafio que é tratar o paciente com desordens funcionais e cada vez são mais presentes nos nossos consultórios. É um desafio, tem hora que a gente desanima, porque a gente, quando acha que tá indo pro caminho certo, ele volta e fala, que não teve sucesso, e, enfim, é extremamente desafiador. Eu vou pontuar, como eu sempre falo, nada como o autocuidado, né, o autocuidado, que é a gente passar isso pro nosso paciente, começa tudo, assim, na relação médico-paciente, na escuta ativa que a gente vai conduzir durante a consulta médica, né, que eu lembro até hoje do slide, o doutor Douglas foi muito enfático, é um movimento cada vez mais comum, né, em todo mundo, que é no consultório você tirar aquela mesa que separa o médico do seu paciente, né, você ficar mais próximo dele. São medidas, a princípio, simples, podem parecer banais, mas que fazem toda a diferença e gera aí essa maior empatia durante a consulta. A outra ação é trazer esse paciente como coadjuvante da sua saúde, né, ele não, lembrando que a gente orienta, a gente prescreve, mas precisa haver também essa participação ativa do paciente na gestão da sua doença. Então, a gente traz aí essa autogestão da própria saúde, né, sair daquela passividade de só escutar, de só receber, orientação, informação, prescrição, mas, e aí, o que você vai fazer? O que eu posso fazer? O que o paciente pode fazer para se ajudar, para ser ajudado e otimizar todo esse tratamento? E, especificamente, como ele mesmo disse, ele falou da importância da yoga, a importância da meditação, mindfulness, que aí a gente tem outro braço que é o Mindful Eating, que ajuda bastante no manejo desse paciente, e eu vou perguntar para vocês, alguém de vocês chega a conversar com seu paciente sobre isso, orienta essas práticas, né, enfim, nós temos diversas práticas integrativas, é claro que isso é muito polêmico, tem umas que a gente tem um embasamento científico bem fortalecido, outras nem tanto, mas, enfim, eu quero saber se vocês, na prática de vocês, se vocês indicam, se vocês orientam, uma vez me perguntaram, nossa, mas agora você é professora de yoga, professora de meditação, eu falei, não, mas eu sei para quem indicar, né, eu trabalho com pessoas, a gente sempre tem uma rede onde eu vou indicar para um profissional que eu conheço, enfim, que vai me ajudar no manejo do paciente. E aí, me falem, me falem se vocês têm essa prática, essa, a Eltia, a primeira do Carmo, vocês costumam prescrever isso, orientar o paciente em relação a essas práticas complementares, não são alternativas. Elaine, é assim, hoje, mais do que nunca, é o que eu mais acredito para o consultório, é a poder da diferença que o médico faz, tá, eu, ao longo do tempo, aprendi que a empatia, que a gente pode tratar muito mais com amor do que com remédio. E assim, isso consegue resgatar vidas, resgatar almas, e o médico tem que ser transformador no tom da voz, na entonação de como lida com o paciente, transmitindo a confiança, buscando a conectividade, porque o remédio vai ser consequência que o paciente tem que acreditar no tratamento, tá, e assim, o que eu prescrevo é bem-estar, se o paciente achar que o bem-estar dele, ele tem uma conectividade espiritual, vamos para um lado espiritual, se a conectividade dele é muito mais para um esporte, vamos para o esporte, mas tem que provocar uma sensação de bem-estar, e isso vai provocar neuromônios, vai provocar essa nova interface, e vai estimular o cérebro, aquilo que a professora falou, você tem uma experiência, essa experiência foi infecção, foi algo genético, foi alguma agressão, passa-se por um processo, e esse processo, a forma com que você vai interpretar isso, vai ser realmente o que o paciente vai representar no futuro, então, baseado nisso, acho que a gente tem aí a vinda dos neuromoduladores para a gastroenterologia de forma muito mais conceitual, porque a partir do momento que você consiga tirar do paciente a valorização do seu sintoma, a gente vai pensar nesses funcionais como uma fibromialgia inversa, você tem que tirar o sentido da dor, o paciente tem que tirar daquele momento, e aí, você vai utilizar medicações que trabalhem na dor, que trabalhem na sensibilidade, que trabalhem no medo que o paciente vai ter, e essas medicações vão poder fazer efeito no tubo intestinal de forma positiva, de forma negativa, a gente vai pegar um pouquinho da Maria, do Carmo, para ver a experiência dela em cada coisa dessa, mas assim, eu acho que a gente tem que prescrever bem-estar, o autocuidado, pratique o autocuidado, viva em equilíbrio, como você mesmo fala, eu acho que aí é a grande palavra, e o equilíbrio da medicina é justamente isso, saber o paciente que pode utilizar aquele seu conhecimento, que muitos não vão ter acesso, mas aqueles que realmente venham a ter acesso, você saber utilizar da melhor forma possível. eu acho que o médico também passa a ser gestor da polifarmácia do paciente, saber assim, eu tenho essa vastidão, ele tem ou não tem a percepção de poder utilizar, você vai lá e utiliza da melhor forma possível, tá, e isso tem sido a prática do consultório, eu acho que assim, eu tenho muitos daqueles que a gente fala nos nossos cursos, e a gente tenta transformar essas pessoas também para serem pessoas positivas para o paciente, e tem tua mente positiva para a gente resgatar essas pessoas, tá bom? Acho que esse eixo, a modulação do eixo, nós vamos ter interferência em vários aspectos dele, tá? Mas assim, eu queria ver de vocês, vamos lá, algo de, Carlinha, você tem alguma pergunta para a gente? Eu volto daqui a pouco com as minhas perguntas para vocês, meninas, me aguardem, viu? Se preparem. Carlinha, você tem? Sim, boa noite a todos, professora, inúmeros elogios no chat, né? A aula maravilhosa, todo mundo, assim, extasiado com a aula. Eu acho muito interessante, acho que cada vez mais esse assunto, ele traz uma visão, assim, a gente tem que ter uma visão global do paciente de forma individualizada, ou seja, daquele paciente, a visão global da vida daquele paciente, né? Então, quando a gente lida com doenças funcionais, a gente, essa escuta ativa que foi tão falada aí, a gente recebe cada vez mais pacientes com inúmeras informações, os pacientes têm uma poluição de informações, né? Por busca própria na internet, por informação de outras pessoas, por WhatsApp, por alguém que já não é mais só o vizinho que falou, né? Então, é uma super, ele vem com um monte de informação, ele vem em doutor em tolerância, em probióticos e já tá usando o probiótico e quando, às vezes, você fala em probiótico, ele já fala, não, já uso, e aí, então, assim, você, na verdade, tem que desmistificar, né? É uma consulta que é dedicada mesmo, aquele tempo dedicado àquele paciente, a entender e falar, calma, vamos entender com calma, vamos tirar todas as dúvidas, vamos compreender o que que tá acontecendo e ter o conhecimento pra informar e dar a segurança pra ele que aquilo que você tá dizendo, na verdade, é o que realmente vale a pena e não o que todo mundo em volta e toda a internet tá dizendo, eu acho isso, isso incrível, né? Nas doenças funcionais e nessa proposta que a gente tem atualmente. Diego, no nosso chat, então, voltando aqui ao chat, né? O Diego Brandão fez uma pergunta bem específica, mas que eu acho que sempre é válida, que é assim, num paciente que preenche os critérios de síndrome do intestino irritável de arreica e que tem fatores de riscos pra supercrescimento bacteriano, qual seria, eu acredito que partindo do pressuposto que eu tenho as duas opções, qual seria a melhor opção, fazer já de cara um teste terapêutico ou fazer, por exemplo, um teste de hidrogênio inspirado pra o diagnóstico da síndrome de supercrescimento bacteriano, né? E se eu faço a opção por um teste terapêutico, qual seria o antibiótico de escolha e a rifaxinina ou metronidazol, enfim, é uma pergunta mais específica sobre SIBO, mas que eu acho que cabe aqui no tema. Professora. Obrigada, Carla, ótimas considerações, Elayne, ótimo saber que você está tão integrada a tudo, parabéns pela filha. Obrigada, obrigada. Está linda aí nesse pós-parto, está lamentando, muito lindo, parabéns. Então, se eu tenho as duas opções e o paciente tem condições, eu sempre faço teste, porque eu vou ter um respaldo maior até pra dar antibiótico. No paciente com a forma mista ou diarreica, ou até na forma da diarreia funcional sem dor, é um diagnóstico que nem precisa ter fator de risco, nem precisa ter tido uma diarreia prévia, ele possivelmente tem uma desbiose e o SIBO nada mais é do que uma super desbiose. Eu prefiro fazer, mas não está errado o tratamento de prova, absolutamente, até porque é um exame caro, é um exame que não é coberto do convênio, o SUS não tem, a gente tem aqui dentro da universidade, mas fora disso a gente não tem nenhum local, Belo Horizonte, talvez em Minas, a não ser em ambientes universitários para o paciente SUS, então é claro que a nível populacional, se a gente está com o paciente com evidências de uma forma diarreica importante, não tenho dúvida que eu daria o tratamento de prova sem fazer o teste. Agora, em outras condições, tendo o teste, como eu tenho nas dois ambientes que eu trabalho, consultório e universidade, eu prefiro fazer, porque são antibióticos que têm efeitos colaterais, paciente, a gente vai ter algum respaldo maior, embora lembrando que até 20% de falsos negativos, porque nós temos aqueles pacientes que não produzem o H2, especialmente no constipado, que produz mais metano, mas também na diarreia, então ainda corremos esse risco, às vezes eu faço o teste com tanta certeza que é símbolo e ele vem negativo, e ainda assim eu vou tratar, e o paciente fala, nossa, por que você pediu esse exame caro? Então, é o bom senso, é individual que a gente vai decidir isso. O que dar depende também, infelizmente depende também. A infoticimina é considerada um medicamento de escolha no mundo inteiro, por ser pouco absorvido, por ter pouco efeito colateral, por agir praticamente no intestino, não tem relatos, por exemplo, de colite pseudomembranosa, é bem tolerado, mas ele custa no Brasil hoje em torno de 650 reais. Então, assim, a gente tem que ter um bom senso, porque é um tratamento que a gente não tem certeza se vai ser único, para muitos pacientes ele tem que ser repetido, e na prática eu tenho resultados favoráveis com o método emetronidazol, com quinolona, com amoxilina, com a própria tetraciclina, com a antiga tetraciclina, emetronidazol, flagil, enfim, eu acho que é tão individualizado a gente, para cada um, como é individualizado tudo no paciente funcional, que eu não teria como falar assim, eu só uso rifaxilina, eu uso bastante, outro dia até a empresa que produz foi lá me ligar, porque talvez eu seja a maior prescritora do Brasil, para isso, porque ele não é aprovado no Brasil para isso, ele é aprovado no Brasil para encefalopatia hepática, a Anvisa ainda não aprovou para super crescimento, mas a gente usa, está na farmácia com venda com antibiótico, até sem receita, ele é um antibiótico considerado pouco absorvido, então, é uma opção excelente quando o paciente tem condições de arcar com esse preço, não é barato para ninguém e muito menos para a população brasileira, nós temos que pensar que todo mundo, a maioria das pessoas vai empobrecer, então, acho que é um bom senso, a gente tem antibióticos bons, podemos tratar e geralmente eu uso probióticos também, não só antibióticos. Carlinha, mais alguma? Não, por enquanto, não. Não? Professora, você poderia trazer um pouco da sua experiência com neuromodulador de forma específica aqui, o que você observa? Um paciente sem intestino irritável, que tem muita dor, constipado, o que você tem observado na prática clínica? O seu segredo de consultório? Difícil, sabe, porque acabei de falar e você sabe disso tanto quanto todos que estão aqui que são especialistas, cada paciente é um, então, a gente aposta numa prescrição e não dá certo porque não existe uma receita de bolo, então, a gente sente, por isso, que a telemedicina para a doença funcional, para paciente que precisa do exame físico, não tem jeito. Não tem. Não tem jeito. Então, é aquele olhar para o paciente, você sentir o sinal de alarme, muito mais o alarme do olhar, o alarme da conversa, o alarme do que um alarme só do emagrecimento, do assagramento, na prática, a coisa é muito mais complexa. E, realmente, como todos aqui falaram, as consultas têm que ser mais elaboradas, a gente tem que ter tempo, paciência, dedicação e vontade de fazer o melhor. E eu, acho que todo grupo aqui tem e a gente sabe que os nossos colegas também, que estão principalmente aqui hoje interessados nesse tema, também tem. Então, não tem essa receita, mas o que o consenso americano, recém-publicado, do ACD, do America College, saiu agora em janeiro, do American Journal, falou, é mais ou menos a experiência que eu tenho, neuromodulador para constipação, no way. os serotoninérgicos, a não ser que o paciente tenha uma ansiedade, tenha uma depressão, eu vou estar tratando aquilo. Mas a mitriptilina, a nortriptilina, os precíclicos, nada se compara a eles, a buspirona para a saciedade precoce, alguns específicos, a mirtazapina para quem tem, por exemplo, spepsia e está muito magro, tem estudos mostrando, mas na síntese limitável com constipação foi a pergunta que você me fez. Nenhuma. E nem indicado nesse consenso americano. Ao passo que a diarreia e os precíclicos são indicados. É, a diarreia ainda continua com o precíclico como primeira opção. Perfeito. A dispepsia. O neuromodulador, primeira e quase única. Não tem resultados com outros, Fábio. eu estou falando da diarreia. Diarreia. Pois é, a dose é baixa, eu quero modular dor e intestino. Eu não estou tratando ele. Dose gradativa, slow by slow. Exato. Começo com 10 ou 12, meio, depende do que a gente tem, consegue. E, às vezes, tem que chegar a doses maiores, mas os resultados são bons, são realmente muito bons. Os outros, existem estudos muito pontuais, sem perguntar na dispepsia. Por exemplo, tem com a mucosapina, tem com a... A buspirona. Buspirona na sociedade precoce, eventualmente, até a mitriptilina no paciente que não é constipado, não precisa dele ser diarreico, mas se ele tem intestino normal, eu tento utilizar. Evitar só no constipado mesmo, né? Então, mesmo em doses pequenas, às vezes, piora. Então, a gente evita. E aí, a gente tem dificuldade de encontrar. Agora, tem pacientes que naturalmente precisam ser tratados em dose plena, em dose correta, e aí a gente tem respostas, obviamente, muito boas com serotoninérgicos, mas aí a gente está falando coisas diferentes, né? Perfeito. Tem experiência com trazadona, professora, para síndromes esofágicas e sono? Pouquinho tem, sim. Resultados bem interessantes, também o subgrupo, são resultados, assim, a gente acaba tendo muita dificuldade na prática, porque a gente vê as respostas com placebo em todos os pacientes funcionais, ela ocorre 30%, 40% de resposta ao placebo. Então, às vezes você fala, nossa, o remédio foi pouco superior ao placebo. Isso é muito significativo na doença funcional, onde nós não temos uma medicação como nós temos para outras doenças, onde as medicações são como os NBPs, na doença do refluxo, por exemplo. Então, a gente tem ganhos, ainda que pequenos, muito significativos, que a resposta ao placebo ocorre. Na prática, a gente não tem como fazer isso, então, no consultório, a gente não tem essa avaliação, mas a resposta, em geral, atrasadona que eu tenho foi boa. Poucas, mas foram boas. Mais uma perguntinha, assim, de ordem prática. Tem observado a utilização de antihistamínico com o psicobiótico para melhora na sintestina irritável, diarreica, com dor, que vem ansiedade, pacientes com dispepsias também, pacientes com certa alteração do adenal, com gás bloat. Tem observado isso? Alguns estudos mostrando a eosinofilia, a gente tem observado resultados interessantes, sim, com antihistamínicos, até mesmo com algumas medicações o próprio ondazetrona na forma com o diarreia, a gente utiliza e com resultados em doses maiores do que as convencionalmente utilizadas para a náusea, até porque náusea a gente dá se necessário e aqui a gente vai dar dose normal, 8 miligramas três vezes ao dia, tomado, não sublingual. Então, hoje nós temos várias formulações no mercado de ondazetrona, então nós temos opções para diarreia, esse mês, até para chamar a atenção dos colegas que estão conosco, eu tive esse mês um caso em maio 2 de microcolite, colite microscópica com diarreia crônica passando por vários colegas, resposta excepcional a corticoide. Então, a gente é tão individual como vocês todos falaram, que assim a gente precisa sentir o paciente, ser um paciente que vai fazer colonoscopia, porque não tem indicação nem no jovem, mas se vai fazer, biopsia, a chance de vir uma microcolite e você dar uma melhora significativa, ou com mesalazina, mas a experiência maior da literatura, inclusive é com a ambudesonida que é caro, e os três meus que eu tive fora de consultório usaram a ambudesonida, resposta muito satisfatória. Então, acho que a gente tem que pensar de forma integrativa até lá, para que a gente possa, de fato, individualmente, oferecer o melhor que a gente puder para cada um. Olha o sorriso de Elaine, é impressionante. Mestre representante de professor Pontes, o que você verifica tudo isso? Se o professor Pontes estivesse aqui olhando esse debate falando sobre essa nova neurogastroenterologia integrativa, o que você acha, Vibig? Ô, Fábio, você sabe que eu sou entusiasta disso tudo, porque tem uma escola que realmente enveredou por esse caminho através do Mestre Pontes, a gente só tem é ficar feliz, porque, na verdade, eu fico feliz de ter compartilhado com uma pessoa que tinha já essa visão muito antes disso tudo ser detectado, quer dizer, tinha o feeling, tinha esse sabe, essa percepção quase que eu digo que essa sensorial dessa integração entre vários sistemas do corpo humano, ele defendia muito esse triângulo mente-corpo, enfim, e ele só não se falava muito de microbiota, mas se falava de flora intestinal, e a flora intestinal também aguçava a curiosidade dele. Então, a gente sabia que tudo isso um dia ia ter uma evolução, e a evolução está aí. A dificuldade nessa evolução toda é realmente de reconhecer esse microcosmo, como eu falei no começo, esses detalhes, mas isso aí é com o tempo, é com o tempo, o mundo caminha, o nosso mundo da gastroenterologia caminha por um micro agora, né, nós estamos entendendo tudo isso, nós não falávamos com essa facilidade de neurotransmissores, não falávamos em serotonina, não falávamos em, enfim, em neuromoduladores, a gente chamava de outra coisa, enfim, então isso é um aprendizado constante, ver a Maria do Carmo falar é um negócio assim que me irradia sempre uma alegria, porque ela sempre tem uma mensagem a mais, uma coisa constante que eu, talvez eu não consiga acompanhar com essa evolução que ela acompanha, então por isso é muito bom escutar ela falar e você vê como a cabeça das pessoas, dos nossos colegas caminham para esse lado, você é um exemplo, eu tinha esse exemplo, enfim, tantas coisas acontecendo que a gente só fica feliz com isso, vendo isso se realizar, tá? Eu não tenho muito o que acrescentar não, a não ser que assim, prepare-se, é difícil, sempre será difícil e porque na verdade tem aquilo da individualidade, esse é o segredo, a individualidade. eu pessoalmente assim, eu acompanho a professora Maria do Carmo, acho que quase todos os meses, né professor? É difícil ter um mês que a gente não está junto em alguma coisa e a cada dia a gente tem que aprender mais. Carlinha, o que você poderia trazer mais para a gente, minha amada, querida irmã? Algumas perguntas aqui interessantes no chat, a Luzmila está perguntando que em pacientes com leaky gut e múltiplas alergias existe algum probiótico de escolha na tentativa de modular essas reações alimentares? Essa é a primeira pergunta dela e também ela pergunta que ela diz que tem recebido alguns pacientes em que outras especialidades solicitam aquele teste de indicam urinário e aí o paciente vem com um diagnóstico de desbiose para tratar e ela queria um comentário sobre esse teste que é feito aí para que detecta triptofano, se eu não me engano, não é isso? Urinário, alguma coisa assim. Tem experiência com isso? Vocês conhecem isso? Eu não tenho nenhuma, Carla, tá? Colegas aí quiserem falar? É, eu acho que o indicam, assim, está cada vez mais caindo por terra como você detectar desbiose, você fazer um diagnóstico de desbiose para um método laboratorial, não tem, acho que não vejo sentido, lógico, não vejo sentido científico para isso, não tem nenhum embasamento, é assim, é assim que a gente chama a atenção dos colegas sempre, evitem manipular, evitem dar tantos, tanta composição de microbiota falando disso, a gente não consegue detectar, como a professora falou, a gente ainda vai evoluir para isso, a gente hoje consegue agrupar o paciente que vai determinado por estudos daquela cepa, mas você sair com um tiro de canhão para várias cepas, para isso, acho que não tem uma lógica, e busquem uma formulação, por que o laboratório? Porque eles oferecem a capacidade da biodisponibilidade, a cápsula está ali preparada para chegar àquela quantidade para colonizar determinado segmento intestinal. Professora, na sua prática, você usa o probiótico, qual o principal horário? Então, temos racional para usar em todos os horários, a gente tem trabalhos aí mostrando que é de tarde, é de noite, mas parece que o mais consensual é antes da principal refeição, então, seria antes do almoço, pelo menos por causa de PHHs, mas existe até justificativa para se usar à noite, para ficar mais tempo, por causa da motilidade digestiva, então, eu acho também que é uma experiência que ainda vai chegar a ser definida, e se também se muda de cepa para cepa, a gente não sabe, eu uso mais antes do almoço. Professora, tem visto dentro desse ano alguma movimentação da literatura com relação à utilização ou modulação da microbiota para o paciente que usa IBP de forma mais prolongada? A gente viu aquele último trabalho que a gente debateu, que até então não tinha ainda a possibilidade de modular, é ainda um princípio, você pode pensar nisso, mas ainda não observa nada ainda. Não tem, inclusive a gente não tem, Fábio, apesar de ser uma barreira principal, oxigênio, ácido gás, são as barreiras que temos para evitar desbiose, mas a gente não tem na prática tanto super crescimento em paciente que toma IBP, você não tem tanta diarreia, talvez com algum IBP específico, efeito colateral dele mesmo, então, assim, talvez o paciente tenha outras defesas quando ele rompe uma, né, então, eu acho que não uso, pelo menos assim, de rotina em todo mundo, não, não uso. Eu acho que um paciente que a gente vai evoluir para uma pesquisa mais efetiva para utilizar um IBP, Elaine, é um paciente de endoscopia bariátrica, é um paciente que tem pós-operatório de bariátrica, você tem uma mudança do trânsito, você transforma esse intestino de forma totalmente diferente, e o paciente vem muito assintomático, eu acho que a gente conseguir modular esse eixo do paciente no pós-cirurgia bariátrica, também vai ser uma grande missão para a gente. Seja na cirurgia, seja na endoscopia bariátrica também, enfim, é um paciente que a gente percebe que tem muita diferença quando você consegue modular. O que foi falado, eu também não acho, não acredito nesses exames, uma, duas, três amostras de fezes não vai dar o seu diagnóstico em relação à disbiose, a questão da manipulação também é procedência, armazenamento, tem várias variantes, a gente vê aí uma prescrição de uma forma até indiscriminada, nos cepos desses pacientes que estão usando 20, 20 cepas diferentes, como probióticos, enfim, tem que ser sistematizado e para o paciente obeso em geral, a gente sabe que qualquer paciente portador de doença crônica ele tem aí por si só uma disbiose associada a liquidantes e especificamente o paciente que fez algum procedimento, como se diz, cirurgia bariátrica, ainda mais quando faz um bypass que tem mudança no trânsito intestinal, esse paciente é um paciente forte candidato a ficar usando probiótico, até porque ele vai ter que fazer reposição também de outras substâncias a longo prazo. E é um paciente que a gente vê que ele tem um componente, muitos deles, após procedimento, seja cirúrgico, seja até mesmo endoscópico, principalmente cirúrgico, a gente vê que ele tem associado componentes também muitas desordens psíquicas, então, mais do que nunca a gente vê uma vai e volta, ele acaba chegando com uma solução, entre aspas, porque a gente sabe que a obesidade é doença crônica, não tem cura, ele tem um certo controle temporário da sua doença, mas, por outro lado, é um paciente que tem desordens funcionais, que tem alterações neuropsicológicas e psiquiátricas importantes. Então, são pacientes que, sem dúvida alguma, além de outras suplementações, são pacientes fortíssimos para ajudar para ficar usando probiótico. Eu vou fazer uma pergunta, eu também concordo em relação à prescrição, eu acabo prescrevendo probiótico à noite, meus pacientes aproveitando esse tempo maior, mas já falaram assim, ah, se você colocar a sua refeição, se você aproveitar a absorção vai ser melhor, você vai aproveitar a motilidade. Mas a minha pergunta é o seguinte, vocês trocam, vocês fazem alguma, ah, eu vou prescrever durante três meses, eu vou suspender três meses, pensando aí em uma taculaxia, vocês suspendem ou trocam, muitas vezes fazem isso, essa prescrição empírica do produto probiótico, é uma dúvida minha. Elza, você faz? Oi, Elaine, isso é uma dúvida que eu tenho recorrente no consultório, realmente, até o paciente mesmo pergunta, quanto tempo a gente vai usar? Mas assim, Elaine, eu tenho visto nos últimos tempos que o paciente tem tanta melhora com o uso de probiótico que ele mesmo não quer mais ficar sem, então ele não quer mais ficar sem porque ele passou anos e anos com aquela dor, com aquela distensão com a alternância de diarreia e constipação e de repente a gente usa um probiótico e claro, gente, aí eu faço toda uma orientação dietética, uma medicina integrativa, né, que você bem trouxe, e aí eu vejo que o paciente ele refere, melhora, e ele fala, não doutora, tá ótimo, tô super bem, vou continuar assim e tal, e aí eu acabo orientando, trocar eu nunca troquei, aliás, quando o paciente tem um pouquinho de ansiedade e tudo, aí eu acabo usando aqueles probióticos que estão ficando um pouco mais específico, né, mas eu acabo orientando meio que o uso racional, mais pelo custo, né, e tem custo esses probióticos, então eu acabo falando que o dia que ele sentir que o intestino tá fortalecido, que tá bem, que tudo que ele, se ele quiser parar por um tempo, por um custo, enfim, uma viagem, alguma coisa assim, ou por não achar, ele pode, né, mas aí, o esclarecimento e essa inter-relação que a gente faz e a gente esclarecer que é uma doença de curso benigno, que é essa medicina integrativa mesmo que você traz lindamente, maravilhosamente, isso faz muita, muita diferença na vida do paciente, assim, isso é fantástico, essa é a minha experiência, mas eu não tenho experiência com troca, não, a não ser nesse ponto específico da ansiedade. É que bom que você prescreve também, que eu falo, não adianta você prescrever, fala para o paciente, não adianta você gastar, né, com probióticos se você não pratica, literalmente, o seu autocuidado. Para a Maria do Carmo, tem alguma experiência, assim, nessa questão de suspender, deixar um tempo sem, a gente sabe que o efeito é somente enquanto está em uso, não tem efeito cumulativo, não coloniza, volta normalmente a sua microbiota, infelizmente, então, por isso que é de longo prazo nessas doenças crônicas, principalmente em doenças tipo depressão, ansiedade, onde o componente precisa ser trabalhado em outras formas também, não só na microbiota. Mas, de qualquer forma, eu tenho tentado, atualmente, escolher probióticos que mostraram para determinados... Então, por exemplo, eu só vou trocar se eu tiver um outro probiótico também, onde a ré crônica, por exemplo, numa constipação, numa dor, numa flatulência, enfim, não justifica você trocar por um probiótico que não tem nenhuma evidência, só para trocar, né, então, eu prefiro, talvez, ficar com aquele que, se você sabe, que, pelo menos, do ponto de vista de pesquisa, mostrou que modula favorávelmente. como eu prefiro assim. E essa questão de dar muitas cepas, quanto mais melhor, não é verdade. Não é verdade. É. É muito contrário. Pode ter até uma certa, uma própria competição entre elas, né, e a própria antagonismo ali, até de um super crescimento. A minha questão de trocar é quando, às vezes, o paciente já chega com uma pesquisa dessa de manipulados com 300 tipos de bactérias, aí eu olho assim, bom, vamos trocar para uma melhor, como que eu sei, né, que pode funcionar. Eu acho que aí é um pouco mais racional também do que vir com esse manipulado com 200 combinações que a gente não sabe nem o nome dos bichinhos, né, aí é tudo é melhor trocar por um que eu sei o nome, né. De experiência, assim, eu, nos últimos meses, pelo menos, eu falo para o meu paciente que qualquer tratamento baseado em ansiedade, controle do transtorno do humor, você não faz antes seis meses. Então, se a gente está modulando esse paciente para o eixo cérebro-intestino que o paciente tem algum mecanismo de hiperatividade, de hipersensibilidade, esse é o paciente que vai ter ali, se você conversar com ele, o paciente, vai trazer alguma dor, algo dentro dele que precisa ser trabalhado. Assim como o Elza, eu tenho cada vez menos, assim, talvez nesses últimos seis meses de observação terapêutica com a medicação, com psicobiótico, eu devo ter colocado um ou dois pacientes com benzo diazepínicos. Isso já é uma vitória extraordinária, que antes era para todos esses pacientes que entravam com o uso de benzo diazepínicos demais, e isso daí a gente está conseguindo tirar. Então, com o paciente meldolando o sono, eu estava falando com a professora, para a gente poder ter o cuidado também com indutores do sono para esses pacientes. Então, a gente tem que trabalhar o autocuidado durante o dia para o paciente não precisar apenas do efeito gatilho do indutor do sono. Mas, pessoal, está maravilhoso, mas assim, o adiantar da hora, infelizmente, e olha, te falo uma coisa, professora, não abaixou hora nenhuma a nossa audiência. Estou aqui acompanhando nos computadores, está todo mundo assim, um link, todos estão ligados. Parece que, assim, se algum sai, outro entra ainda. Então, como sempre, professora, é incrível. E a gente fez... E o time todo, ninguém joga sozinho. Não, mas assim, é porque você é a técnica. Sua técnica. Você é a técnica. que, assim, hoje você nos capilarizou pelo Brasil. Talvez a sua gota de sabedoria, a sua generosidade de compartilhar o conhecimento e você nos entusiasmou nas suas aulas. Quantos congressos... E, Elane, quantas fotos a gente tirava no intervalo entre uma aula e outra da professora Maria do Carmo e a gente estava lá por vamos aproveitar, vamos aproveitar um simpósio da professora Maria do Carmo. E hoje, professora, quantos pacientes são impactados por esse efeito positivo da gente acreditar que pode modular a nossa relação com um paciente. Então, assim, a gente gostaria de agradecer ao professor Zateca, transmitir mais uma vez a energia para ele. Gostaria de agradecer a você por nos inspirar a cada dia a sermos pessoas melhores, a serem gastros melhores. Antes de qualquer coisa, você está aqui cercada de um fã-clube, tá? E como o Via Big falou, hoje é o dia das poderosas, as poderosas do aparelho digestivo, tá? Temos aqui a poderosa da motilidade brasileira, que é a Rainha Carla, tem todas essas meninas, a poderosa da medicina integrativa, a poderosa lá de Fortaleza, a poderosa de Cuiabá, o poderoso de Ubatuba, que se ele virar o computador vai ser um verdadeiro mar, mas todos vocês, amigos, são poderosos porque nos faz inspirar, a gente trabalha de forma incessante, já estamos aqui preparando o circuito de debates para o próximo mês e a professora está sempre assim, como o todo, tem um mês, a professora, o que a gente vai fazer de diferente? E ela tem um trabalho com o circuito de debates muito maior que todos os outros, que eu fico no pé dela o tempo todo para fazer a diferença, vocês viram? Que assim, foi uma aula muito nova, uma aula muito atual, então professora, realmente é especial ter você conosco, tá? E gostaria de deixar uma mensagem, o Décio, mais uma vez, muito obrigado por todo esse incentivo, irmão, por estar transformando a FBG, o curso foi um sucesso em professora, o curso realmente conseguiu reunir a gastroenterologia brasileira toda segunda, já estamos com setembro, o Congresso de Doenças Funcionais, todos estão convidados, será extraordinário, a gente vai estar se reunindo lá, e aí o VIA BIG, a professora Medo Carmo, Gerson e o Décio estão preparando temas maravilhosos, tá? Amigos, mais uma vez, muito obrigado, tá? Eu gostaria, Carlinha, gostaria de deixar alguma consideração, minha querida irmã. Eu acho que você já disse tudo, né? O fã-clube, nós estamos sempre aqui, vamos estar sempre aqui, quer vir de novo, nós estamos aqui, e bá, aprendindo, e eu tenho certeza que nós vamos aprender sempre. Obrigado a todos, obrigada ao pessoal do chat pela participação, sem vocês não tem sentido, é para isso que nós estamos aqui, para falar, para aprender juntos, e enfim, eu acho que esse é o objetivo do circuito de debate, está perto, está perto de vocês, mesmo estando distante fisicamente, não é isso? Gostaríamos de agradecer a Lasser, nossa apoiadora, que faz que a gente desenvolve a mutilidade nacional, hoje é um orgulho nacional que a gente faz com a NeuroGastroenterologia, graças a essa empresa que nos apoia, que incentiva, e que simplesmente possibilita que a gente aplique todo o conceito lá de fora, aqui de forma tão rápida, tá? Apoio mais uma vez da APSEM, esse departamento científico hoje trabalha diretamente com o NAFAD, fazendo, desenvolvendo a NeuroGastroenterologia, as duas sociedades, a Sociedade de Mutilidade, que o nosso mestre, líder de EBIG, está aqui, e FBG. Professora, gostaria que a senhora deixasse uma mensagem e fechasse a noite. Muito obrigado. Obrigada a todos vocês, fiquei emocionada com as palavras, com o carinho de todos, isso aí é o mais importante da vida, né? A gente realmente, quando você me pediu essa aula, eu tentei atualizar ao máximo, a gente sempre tem um backup das coisas que fala, mas essa eu procurei fazer porque você tem toda uma dedicação à gastroenterologia, Fábio. Todos vocês, Carla, Belig, eu falei, não, quero fazer o melhor que a gente puder, pelo menos para levar a coisa mais atualizada, daqui dois meses essa aula pode mudar um pouquinho, daqui um ano, muito mais, são assuntos que vão variando, mas pelo menos hoje a gente traz o que tem. Desejo a todos vocês, assim, muita saúde, muito cuidado ainda para a gente poder encontrar o mais breve possível, e se Deus quiser, acredito que talvez em 2022 a gente possa estar pertinho aí, pelo menos nos primeiros eventos pequenos ainda, mas se Deus quiser, esse ano ficaremos ainda no virtual, né, Fábio? Muito obrigada a todos vocês, foi um prazer revê-las aí, ainda que de longe. Muito obrigada. Beijo, gratidão, Lindo. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Boa noite. Obrigado.